A ideia era fazer um unboxing que fosse estilo da Apple, sabe? Não sei se vocês chegaram a ver a propagandinha da Apple que era um unboxing maravilhoso e que, enfim, só que galera, pra fazer isso era impossível de eu fazer sozinho e eu não ia aguentar ficar esperando algum amigo meu, o Fu, o Mateus, ou sei lá, alguém poder fazer isso aqui junto comigo, porque tá todo mundo ocupado, cada um fazendo suas coisas então, por isso que eu vou fazer assim mesmo, cara, dá pra fazer algo mais profissional mas, vamos lá, vamos fazer os cortes, porque, mano 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 Mais um corte Eita, nós Ai, caramba Não consigo abrir Faz tanto tempo que eu não... Mano do céu Caralho, a caixinha tá toda arranhada O plástico, na real, tá toda arranhada Mas olha isso, galerinha Muita fumaça Tá com muita fumaça, mas não tem o que fazer Vai ser assim mesmo Na real, eu vou piorar um pouquinho as coisas, galera Deixa eu tentar fazer pelo menos um take bonitinho, vai Na minha cabeça E se você não tem, que bonito Cara iPhone 11 Pretinho 128 gigas Faz anos que eu não tenho um iPhone O último iPhone que eu tive foi o iPhone 4, cara Ih, mano, só de você ver essa caixa Só de você ver essa caixa maravilhosa No descrições No descrições Beleza E já vem aqui com uma etiquetinha, velho Se liga só Tem uma setinha pra cima Olha que delícia de setinha Você puxa, mano E essa aqui é a propaganda agora da Apple Pra você abrir, você não precisa nem de faca Se liga só Mano, você puxa O bagulho desmonta Tá ali Tá ali o seu produto Lindo Maravilhoso Maravilhoso Faz muito tempo que eu lavo na caixinha de iPhone Mas quando eu tinha o iPhone 4 Eu gostava muito de ficar abrindo e fechando a caixa dele Porque era uma delícia Vamos ver se eles ainda Cara, eles mantiveram isso, mano Mano Não sei se vocês conseguem ver pelo som Olha isso Voltamos ao time da maçã, galera E aqui também Lindo, mano Lindo Eita, caralho Já veio tudo junto Mano, olha isso Olha que coisa Eu não caiu a ficha Não caiu a ficha aqui Muito lindo, velho Eu tinha o Samsung S8 Pra quem não sabe E antes do Samsung S8 Eu tive Aqueles Motorola da vida Aqueles trem lá Nossa, isso aqui tá muito arriscado Mas tá Lindo, lindo, lindo Maravilhoso Vou ficar aquele aqui na minha mão Ó Vem aqui os AirPods com fio Não sei se eu vou usar ou não Aqui tem aquela coisa chata Só dentro da Lightning Vem o carregadorzinho Meu Deus Mano A gente tem que comentar Da textura do papel que vem aqui Vocês não estão ligados, mano Agora eu quero que vocês vejam, mano Olha isso, mano Olha isso, mano Que coisa mais linda É muito lindo, mano É muito lindo Olha a textura do menino Mano A caixa desse negócio Já é fantástica Tá Tô um pouco impressionado, sim Talvez Não vou tirar a película aqui ainda E óbvio Que eu já comprei a capinha Né, galera Porque Silicone Eu quero comprar uma de couro ainda, galera Porque ele chegou antes do que eu esperava Eu esperava que ele fosse chegar Uma semana depois Vamos colocar o brinquedo aqui dentro Nossa, mano Mano, lindo Pra quem não tem Apple, mano Vocês não estão ligados É muito Muito bom Você que já tem Apple E tá me estranhando Tá Tamo ligando o menino Enquanto isso Vamos aqui Não sei se vocês devem estar vendo aqui Ai, mano Bom, galerinha Esse foi o unboxing Agora eu vou ter aqui um pouquinho da minha experiência Porque querendo ou não Quando eu compartilho com vocês Meio que eu perco um pouco a imersão De todo o unboxing Que a Apple proporciona pra gente Então agora eu vou me dedicar Até um pouquinho da experiência De iniciar o celular De ver como ele é De sentir a velocidade do aparelho Essas coisas E é nóis Fechou? Amanhã vai ter vídeo Se liga Tá vindo muita coisa massa Eu tava realmente muito ansioso Pra pegar esse celular Tô muito, muito, muito feliz E é nóis, galera Beleza? Então se você gostou do vídeo Deixa um like Se você gostou do vídeo Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Pra você não perder o vídeo amanhã Beleza? Desculpa se eu demorei muito Mas é nóis Valeu, falou E vou amitir no meu celular A experiência da Apple, mano A Apple A Apple Você é cara Você é Cusona De cobrar tão caro De seus produtos Mas, mano Só você faz o que você faz Não tem ninguém Não existe, cara Ninguém que faz O que esse povo faz É muito bom, mano É muito bom O bagulho é lindo, mano Esse Face ID, mano Olha aqui Tipo, desbloqueou o celular, mano Tipo, desbloqueou o celular, mano